Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério, mano Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, e aí raça E se os polícia passam, não acham, desembaça Tô limpo, passei batido, guerreiro da massa, clã Pode tentar medrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, onde a Vietnã Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva O banca se esquiva nas ruas, onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Raikaz no palco é espetáculo, nessa o quarto do novo século Vendo pelo sopro do oráculo, ele só calculou Que evitou no sabate, que nós não cabulou Só que acumulou, faixa e se ligou 150 anos, vinculou os coisos e ciclos Somos quem me constrói Vem da verdade, aviso, prejuízo Compracidade no lance, no piso Miro no teto do próprio edifício, piso leve na casca do ofício Vício dessa molecada distinta Brinca com a vida como não se brinca Controla a brisa que eu trampo com o trinta E dois vagabundo louco pra ter briga Imagina a família contra, então não complica Sublim a família, pois não sabe o que significa Publica, mas vem que não rubrica Sem intriga, da massa a classe aplica O mundo pode tá de pé, quando tu quiser Pra sempre manter, proceder, lider O que não falta é respeito, mano de fé Incentivou a meta, é só o verde Sem o pó, sem vender, sem roubar Sabe o jeito? Brindei, my fucking day Geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério, mano Brindei, my fucking day Geração de reis das quais eu enterro Antes da garota que oferece sua raba Boiada, bombada e na balada Desardando eu vejo o preço que se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores Não como tu queres A pista toma urra Chapa, nem se preocupa Loucura, sem nomeia, liga a TV A dança do PT e PSDB Que não vai fazer? Pô, vindo por você, fuder A juventude dança a valsa com o HIV Porra, da massa acabando com a zorra Sem não bota fé, só que a vida é única É cínica, sólida é música Porra, da massa acabando com a farra Que eu levo na marra Na ginca de paulista, na boca de caixara Da massa é fumaça, é uma raça, é uma praga Brindei, my fucking day Geração de reis das quais eu enterro Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Geração de reis das quais eu enterro Tem mano querendo levar as mina pra grupo Sem ter feito minhas frases Fala mal do meu trampo Mas se trobar na minha frente Vai pedir pra fazer as prases Boate com raikais Milianos, é mil manos de fé Duas mil minas de classe E tu só vai pegar alguém Quando teu show para de ser A proporção de vinte homens para sete rapazes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau